Boa tarde, daremos início à segunda sessão do Sorteio Público Ordinário de 2022. Passamos a lista de sorteio. Item 1, processo 48500-000184-2022-17. Regulação da subvenção econômica às concessionárias de distribuição com mercado próprio anual, inferior a 350 gigawatts hora, de que trata a Lei nº 14.292 de 2022. Diretor Efraim Pereira. Item 2, processo 48500-06381-2021-69. Requerimento administrativo interposto pela C3-EG, com vistas à revisão da receita anual de geração ciclo 2021-2022. Diretor Elvio Neves. Item 3, processo 48500-000218-2022-73. Leilão de energia nova A4-2022. Diretor Elisa Bastos. O item 4 será redistribuído por conexão aos processos 48500-004750-2021-89 e 48500-005503-2021-08, sorteados ao diretor Sandoval de Araújo. Item 5, processo 48500-00259-2022-60. Pedido de medida cautelar interposto pela AIN, soluções em engenharia limitada. Diretor Sandoval de Araújo. Diretor Sandoval de Araújo. O item 6 é o processo 48500-00156-2020-29. Pedido de medida cautelar interposto pela ABSOLAR. Diretor Elisa Bastos. Item 7, processo 48500-0020-08-20258. E o 5055-2019-10. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Azulão Geração de Energia S.A. Diretor Sandoval de Araújo. Item 8, processo 48500-0040-79-2020-95. Devolução de valores pela Light S.A. Referentes à reclassificação de unidades consumidoras de administração condominial. Diretor Sandoval de Araújo. Item 9, processo 48500-00233-2022-11. Extensão a pedido do prazo de outorga para a exploração das usinas participantes do mercado de realocação de energia. Em atendimento ao disposto no artigo 7º da resolução normativa 895-2020. Diretor Elisa Bastos. Item 10, processo 48500-0029-33-2021-60 e o 2934-2021-12. Autorização para a ON Formosa Geração de Energia SPL limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Formosa I e Formosa II. Diretor Efraim Pereira. Item 11, processo 48500-0025-79-2021-73, 2580-2021-06, 2581-2021-42, 2582-2021-97, 2583-2021-31 e o 2584-2021-86. Autorização para a usina de energia fotovoltaica Araxá Novo Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Araxá Novo I e Formosa Geração de Energia SPL 1 e Formosa Geração de Energia SPL 1 e Formosa Geração de Energia SPL 1. Diretor Efraim Pereira. Os processos dos itens 12 e 13 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização ANEL nº 18. O item 12 é o processo 48500-005593-2021-29, alteração de características técnicas da usina termoelétrica MP Paulínia. O item 13 é o processo 48500-0063-58-2021-74, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor de Mercúrio Partners Limitada. O item 13 é o processo 48500-006532-2021-89, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP Espírito Santo. distribuição de energia S. Diretor Sandoval de Araújo Item 15 Processo 48500-000227-2022-64 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Celesc Distribuição S.A. Diretor Elvio Neves Item 16 Processo 48500-006538-2021-56 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energiza Amazonas Transmissora de Energia S.A. Diretor Sandoval de Araújo Item 17 Processo 48500-006284-2021-76 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Goiás Diretor Elvio Neves Item 18 Processo 48500-000236-2022-55 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Copel Distribuição S.A. Diretor Elisa Bastos Item 19 Processo 48500-000159-2022-73 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Amazonas Energia S.A. Diretor Elvio Neves Tem 20 processos 48500-000281-2019-12 e o 5265-2019-16 Autorização e estabelecimento das parcelas de receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sobre responsabilidade da C3ET Diretor Sandoval de Araújo Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública Muito obrigado e um bom dia O que é 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 o que